E o atirar de um batom é pra dançar comigo E do meu lado o cachorro entreguei o coração E essa mulher é um perigo E o atirar de um batom é pra dançar comigo E se não tá curto, e pra amar Quando eu danço só, senhor E se não comigo, acho que eu vou ficar lá E eu cada danço só, senhor Agora aí Continuamos Obrigado Obrigado Legenda por Sônia Ruberti